Já que o PT está apresentando manchetes de jornal para atacar o Aécio, nós vamos mostrar também algumas manchetes sobre o PT. Tesoureiro recebia propina para o PT, dizem delatores. Dirceu é condenado a 10 anos e 10 meses e irá para a prisão. Polícia Federal investiga ligação entre tesoureiro do PT e do leiro preso. PT recebia 3% dos contratos da Petrobras, diz ex-diretor. Chega ou quer mais? Chega ou quer mais?